Fala galera, olha mais uma receita, mais uma dica aqui no Balanço Geral. Esse vídeo que também vai para o meu canal no YouTube, Na Cozinha com Loares Ferreira. Hoje você vai aprender a preparar um pudim gostoso diferente, usando, sabe o que? Pão velho, pão amanhecido, pão duro, que muita gente joga no lixo. Isso aqui vai virar um delicioso pudim. Quer aprender comigo? Então nós vamos precisar de 3 pães amanhecidos, 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, 2 ovos e uma xícara de açúcar para fazer o caramelo. É muito fácil e prático, né? Quer aprender? Então vem pra cá! O primeiro passo aqui é colocar o leite aqui no liquidificador. Depois vamos trazer aqui o leite condensado. E vou utilizar essa mesma vasilha do leite condensado aqui para quebrar os ovos. Bom, aqui eu vou quebrar os dois ovos. Vou colocando de um a um, porque pode ser que você encontre um ovo estragado e aí estraga tudo, né? Então aqui, coloquei os dois ovos aqui no liquidificador. Agora vem o nosso pão amanhecido. Você pode ir cortando em pedaços menores para facilitar aqui na hora de triturar. Aqui ó, já tá bem duro, né? Isso aqui é só para facilitar aqui triturar o nosso pão. Você pode colocar. E aqui. Aqui você pode pressionar. Não jogue isso aqui fora. Você vai aproveitar tudo. Aqui no liquidificador, nós vamos agora triturar todos os ingredientes aqui. Triturado, virou aqui um creme. Agora eu vou deixar esse nosso creme aqui no liquidificador um pouquinho, porque eu venho para cá, porque nós vamos fazer agora a calda do pudim. Aqui vou colocar o açúcar. É a calda tradicional que você está acostumado a fazer. Vamos deixar esse açúcar derreter e virar aqui um caramelo. Bom, e deixar aqui o açúcar. Vamos esperar o açúcar derreter completamente aqui. Enquanto isso, enquanto o açúcar derrete aqui, nós vamos levar o pudim ao forno no banho-maria. E uma dica, né, para que a sua forma não fique escura, é você colocar vinagre aqui na água. Coloque aqui umas três, uma meia xícara, né, de vinagre aqui na água do banho-maria. Porque não vai escurecer nem a sua forma aqui onde vai ficar a água, nem a forma onde vai ficar o pudim. Então é uma dica para você não deixar as suas formas ficarem escuras. E aqui já está ficando o caramelo. Tem que esperar derreter completamente o açúcar para a gente colocar um pouquinho de água. Ficar uma calda não muito mole, mas também não ficar dura demais. Aqui, a partir desse momento agora eu vou colocar um pouquinho de água. Vou fazer um barulhozinho, olha aí, ó. Deixar virar uma calda. Não pode ficar muito aguada. Vamos deixar essa puxa aqui derretendo. Bom, aqui o nosso caramelo já está pronto. Deixa eu ver, tá bem dourado. Tá bem gostoso, né? Agora nós vamos colocar esse caramelo aqui na forma que já está aqui do lado. Então desligar e trazer aqui, ó. Sempre uma dica é colocar nessa parte aqui, ó. Que vai descer igual. Aí, ó. Sempre colocar aqui. E aqui, fazer esse movimento aqui, ó. Para que o caramelo, ele cubra todo o fundo. E também aqui, o máximo das laterais aqui da forma. Agora, né, vamos dar só mais uma impulsionada aqui e trazer esse creme lá para a forma. Pronto. Agora vamos trazer esse creme aqui. Sempre colocando aqui a partir desse ponto central. Que vai descer bem direitinho aqui, ó. Pronto, agora nós vamos levar esse pudim para o forno que já está pré-aquecido aqui. Agora trazer aqui para o forno, né, aqui no banho-maria. A água já está aqui. Você viu a dica, né, que eu dei com vinagre. A gente vai colocar aqui e aguardar. Aqui. É só esperar. Agora, cozinhar aqui no banho-maria. Bom, vamos dar uma olhada agora para ver como é que já está o nosso pudim. Olha aqui, ó. Já está bem moreninho aqui em cima. Eu vou tirar agora para a gente ver aqui como é que ficou o nosso pudim. Tirar aqui com a forma, com cuidado. Aqui está. Tomar cuidado, né, porque tem água quente e tudo mais. Tomar cuidado. Olha aí, ó, como é que ficou. Ficou bem bonito, né? Esses buraquinhos que você está vendo aqui, ó, é um teste que a gente faz para você saber se o pudim está cozido. Saiu limpinho, está cozido. Saiu aqui com massa, ele está cru ainda para você continuar deixando ele cozinhar. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui o pudim dessa água quente. Vou colocar aqui e esperar esfriar para a gente ver como é que ficou. Bom, o nosso pudim já está aqui frio. Você vê como é que ele ficou? Eu vou desenformar agora. Vou usar aqui uma faca para a gente soltar as laterais dele. Já está solto também. E aí vem aquele momento, né? Será que desenforma ou não desenforma? Como é que vai funcionar? Quebra ou não quebra? Vamos colocar o prato. E aqui está o nosso pudim. Pudim de pão amanhecido. Bom, e agora chegou a hora da gente experimentar aqui o nosso pudim. Pudim de pão amanhecido. Olha aí, ó. Aqui, ó. Só para você ver. Vou tirar mais um pedacinho. Só para você ver a consistência desse pudim. Lembra aqueles pudins, né? De padaria, aqueles de antigamente. Que a gente encontrava aí perto de casa. E olha aí, ó. Fica gostoso. Se você quiser um melado, um caramelo mais intenso, aí fica a seu gosto, né? Vamos ver como é que ficou? Vamos ver. Ficou bom, viu? Jogar pão amanhecido fora agora nunca mais, né? Ficou gostoso. Ficou bem firme. Não ficou muito doce, né? Ficou aqui no ponto certo o doce dele. Uma ótima sugestão, uma sobremesa bacana. Adorei essa receita. Uma sugestão legal, né? Faça aí na sua casa também. Sirva para a sua família, para os seus amigos. Galera, muito obrigado para você que acompanhou mais uma receita aqui no Balanço Geral. Lembrando que essa receita já está lá no nosso canal no YouTube, na Cozinha Coloares Ferreira. Muito obrigado, toda semana tem novidade, tem coisa nova, vai lá, se inscreva no nosso canal. Na Cozinha Coloares Ferreira tem muita, ó, muita receita mesmo. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.